Boa noite Hoje eu quero começar agradecendo algumas pessoas Galera lá do Twitter CPA23 O Tom 4100 Poá E o V7 Queria agradecer vocês por estarem sempre retweetando Recomendando E fazendo ali aquela fomentação no Twitter Valeu galera Tem um pessoal também que está Acessando o blog e comentando bastante Eu queria agradecer o Márcio O Elias e a Carol Que estão sempre lá mandando comentários pra gente Obrigado também Bom, sem mais Hoje a gente vai modelar Um monitor LCD A primeira coisa Eu vou apertar a tecla F Para front E vou desenhar um box Lembrando que ele deve ficar Retangular e não quadrado Em seguida eu aperto F4 E em Length E em Length Segs Eu vou aumentar Em Width Eu vou aumentar também Deixar em 4 Pra Length E pra Width E em Rate Eu vou aumentar também Vou deixar 4 Acho que está bom Então olha lá Está apertado aqui O meu F4 Logo em seguida Eu clico com o botão direito Sobre o que eu acabei de criar Escolho o Convert to E em seguida eu vou escolher Edit table poly Vou apertar o atalho Que é o número 1 alfanumérico Então pressiona Vou selecionar este grupo de vértices Vou apertar W Para que selecione Select and Move E vou mover até aqui Na outra extremidade Vou fazer a mesma coisa Vou selecionar E mover Na parte de cima também Vou até aqui Aumentar o zoom Para que a gente possa ver melhor E na parte de baixo Eu faço a mesma coisa Agora eu aperto o P Para Perspective E dou uma leve rotacionada Para enxergar melhor Pronto Agora essa parte aqui de dentro Eu tenho que dar uma leve Afundada nela Então eu tenho que afundar Os polígonos O que são os polígonos? Os polígonos são as faces Então isso aqui é um polígono Isso aqui é outro polígono Aqui é outro E aqui é outro Quando eu me refiro a vértices São os pontinhos Então Para selecionar os polígonos Eu aperto O 4 alfanumérico Aqui Isso aqui é a ferramenta Polygon E aí Eu vou selecionar este polígono Em seguida Eu vou segurar o Ctrl Lembrando que é Para múltiplas seleções E vou selecionar os outros polígonos Que devem ser afundados Agora eu aumento um pouco o zoom Rotaciono Para ver mais de perto E assim terei mais precisão Qual que é a ferramenta ideal Para poder fazer este trabalho? A ferramenta ideal É o Extrude Então Sempre eu falo para vocês clicarem aqui Clica no quadradinho ao lado E coloque as medidas Existe outra forma De se trabalhar com o Extrude Que é Clicando sobre o próprio botão Extrude Só que aí É meio na olhada Eu tenho que clicar onde está selecionado Está vendo? Se eu boto o mouse para baixo Ele faz uma extrusão negativa E se eu boto o mouse Para cima Ele faz uma extrusão positiva Ou seja, para fora Então Existem essas duas maneiras De trabalhar com o Extrude Vocês escolham A que lhes for mais conveniente Pronto Quando terminar É só desabilitar Extrude Eu afasto o zoom E eu já tenho aqui A minha extrusão para dentro Beleza? Então está aí Aperta F de Front E Eu vou apertar agora 1 Vou selecionar este grupo de vértices E colocar um pouco mais para baixo Que o meu monitor aqui Samsung Estou fazendo merchan E nem estou ganhando para isso Ele tem a parte de baixo aqui E é um pouco mais para baixo Então seria Nessa pegada Assim Beleza? Agora eu vou apertar L de Left O monitor não é Essa coisa quadradona Assim Ele é um pouquinho mais Como eu posso dizer Um pouquinho mais Delicado É delicado Não tenho problema De falar isso Bom Seleciono aqui Agora eu aperto R Que corresponde a Select Uniform Scale Levo um pouco para dentro Depois eu seleciono este grupo de vértices E faço a mesma coisa Então assim ele fica um pouco mais elegante Aqui também a mesma coisa Aperto a P de Perspective Olha só Então já ficou um pouco melhor Nós podemos também usar aqui o NURMS Para ele poder amassear a nossa malha Só que a caca Olha que porcaria Para não falar outra coisa Vocês lembram por que isso fica assim? Não né? Tá bom Bom Em tutoriais anteriores A gente aprendeu por que isso fica assim Porque a gente tem que utilizar ferramentas Slice Plane Para poder sustentar Preciso fazer alguns cortes Por exemplo Aqui eu tenho uma linha Então seria interessante ter mais uma linha Ou até duas E aqui também a mesma coisa Aqui no vertical também E aqui no vertical também E assim ele fica mais sustentado Que seria o correto Então o que eu faço? Eu aperto o E Que corresponde aqui a Rotate Habilito Snap To Go E eu vou rotacionar Pronto Então Eu vou fazer um corte aqui Como eu expliquei Clicando em Slice Levo para cima Aproximo bem dessa linha aqui Da parte superior Também Slice nele Depois eu vou apertar E Que é o Rotate E vou rotacionar neste sentido aqui agora Olha só Vou mover Vou criar mais um Slice E mover para o outro lado E criar mais um Slice Agora habilita NURMS Olha a diferença Vou até tirar um render aqui Só para a gente perceber Olha só Sem falar que A interação aqui do NURMS Está com 1 Vou colocar 3 Para ficar mais suave A nossa geometria Olha só Aí sim já se parece Muito mais com o monitor Aperta F de Front Novamente E não precisa nem desabilitar o NURMS Mas precisa selecionar Select and Move Selecionar este polígono Ó Slice Plane está selecionado Vou desabilitar Agora sim Seleciona este polígono E mova-o mais para baixo Pronto Ficou mais elegante Agora eu vou apertar T de Top Vou selecionar O botão Create Que é o Sol Em seguida Eu vou clicar em Cylinder E vou desenhar um cilindro aqui Então o cilindro daqui Ele corresponde Ao que? Aquela Base Que é a sustentação Que leva para o pezinho Vou colocar mais para baixo um pouco Ele vem até um pouco mais Para trás Assim Né Eu vou apertar L de Left Ó Então estou vendo pela esquerda Vou converter Em Edge Table Poly Em seguida Eu vou Apertar um Para Vertex Vou selecionar este grupo de vértices Vou deixar até em perspectiva Vou selecionar aqui Select and Uniform Scale Vou clicar bem dentro aqui Do triângulo E vou levar mais para dentro Depois eu aperto L Para Left Faço a seleção destes polígonos Aperto P de Perspective Levo para dentro também E faço isso para a fileira de baixo Então Vou deixar levemente para dentro Pronto Acho que é assim Já vai ficando com uma carinha melhor O meu no caso Essa parte aqui é bem para dentro Então vou selecionar aqui Ele dá uma afinada aqui Eu estou olhando para ele e estou fazendo Seleciono esta parte aqui também É É mais ou menos assim Bom Apertar L de Left E o tempo correndo Cara Eu sonho com um dia que o YouTube vai Deixar eu colocar vídeos de Puta Meu Mais tempo Sério mesmo Sonho com esse dia Enfim Habilita o Nerms Deixar Interação em dois P de Perspective Rotacionou Ainda não me agrada Mesmo com o Nerms selecionado Eu vou aumentar esta parte de baixo Aqui Então lembrem-se Vocês podem trabalhar com o Nerms habilitado Ou não Pronto Já está mais do meu agrado Essa parte aqui Vou colocar mais para baixo Então é só mover Pronto Agora ficou bem parecido Desabilita a Vertex E tenta encaixar aí da melhor forma possível Se é que encaixa Pronto Beleza Vamos correr gente Vamos correr Tem que colocar mais uma parte embaixo Mais um cilindro Então agiliza aí Pega o cilindro Vem bem aqui no miolinho Faz um cilindro Depois solta o mouse E move Pá Então já criamos aqui O suporte Vou apertar F de Front Essa altura está absurdamente ignorante O que eu faço? Venho aqui em Rate Coloco mais para baixo Pronto Assim ficou muito mais realista Em Sides Está a 18 Eu boto 32 Aperto P Vou dar uma geral aqui Eu vou aumentar o Radius Acho que assim está melhor Aperto T de Top E aperto R Então select em Uniform Scale Eu pego essa alça verde Ele é um pouco oval Ele não é redondo Depois eu aperto P de Perspective Estão vendo de frente Já Um monitorzinho bacana Eu tenho que colocar mais alguns Pequenos passos nele Então vamos lá Vou criar um box aqui na tela Convert to Edit Table Poly Habilito Nerms E coloca 2 Então o meu monitor Ele tem um Não é bem assim Ele precisaria de muito mais detalhes Que não caberiam em 15 minutos Mas Creio eu que é um exercício válido Então ele tem um negócio aqui assim atrás Que é um pouco mais volumoso Então a gente pode criar isso aqui Pronto Então só isso aqui já dá um aspectozinho mais legal Desde que não fique saindo na frente Se não Se não fica tosco Pronto Assim já Beleza Dois minutos Bom Aperto L para left Eu vou desenhar um cilindro Esse cilindro ele vai simular um botão Vou desenhar aqui do lado de fora Que eu acho que é melhor E depois eu movo ele Então ó Terminei Apertei P de Perspective Ó o botãozinho lá Então Tem botão que é do lado esquerdo Tem botão que é do lado direito Eu vou colocar desse lado aqui Acho que fica melhor Então botei em left Ó Agora vou encaixar certinho Então utilizando o left E o Perspective Ó eu consigo Posicionar Dentro da geometria Vou colocar um pouco mais pra baixo Vou segurar o shift E arrastar pra cima Ele me pergunta Quantas cópias eu quero Vou colocar aqui umas 4 Porque a gente tem Liga, desliga Brilho, contraste Whatever E mais algumas coisas Bom Basicamente é isso gente Aí nós já temos o nosso monitor Vou aumentar um pouco a base aqui Feito isso É só Aplicar Uma cor Aplicar também Um plano aqui no chão E Fazer uma iluminação bacana E já está com o monitor aí em mãos Então é isso gente Espero que tenham gostado Um abraço A todos E até A próxima Tchau